e hoje eu tô mostrando para vocês colhendo café e olha já tá maduro para quem não conhece né o café só veio lá de pacote o café fica verde amadurece assim e depois ele vai tá seco aqui e essa partezinha aqui o que aí você vai secar e vai ter vai torrar ele para ele ficar o café e depois mói um processo longo né aqui como dessa vez não é muito eu trouxe essa vasilha e eu vou tá colhendo aqui dentro aqui ó e esses assim tô mais verde mas eles já estão no que a gente fala que tá cheio né é e já não vai crescer mais mais então ele seca aí fica de boa normalmente o pessoal faz sem sem luva mas para luva dá mais aderência então então e e e e e e e e Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.